Lamentável Nossa velho Que começo de canal lamentável Então continuando né Meu ruim raciocínio Estamos aqui jogando Slender né Meu primeiro vídeo, espero que vocês venham gostar É o Slender 7 Street Significa Avenida 7 Ou é Rua 7 Avenida Ponte 7 Ah sei lá Espero que vocês venham gostar, é um jogo muito terrorizante De susto, então se você tem medo Por favor, prepare uma fralda Eu aconselho da Pampers Se você não gosta da Pampers, usa qualquer outra uma E Vamos aí, vamos Jogar e espero que vocês venham tomar pouco susto Eu espero que eu venha tomar pouco susto também Já vou logo ali, quem cabe te pegar Na primeira página Eu não vou ler muitas páginas porque Eu não sei ler inglês e eu não tenho interesse De aprender inglês Não, eu tenho, mas eu não Não tenho força de vontade É Essas coisas, entendeu Então vamos aqui continuando Continuar aqui nesse Jogo aqui Slender Quando eu comecei a jogar Slender velho Eu joguei o primeiro né Que lançou a segunda página É, foi o da florestinha né Eu achava super besta, super babaca Sinceramente, eu não achava legal Era uma menininha carregando uma lanterna Certo? E uma floresta Dando igual uma bocó Certo? Que eu levei algum susto Mas não gostava Aí eu comecei a entrar Nessa coisa de Slender Nessas lendas Tal e tal e tal E peguei E pareceu Opa 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 Fica ruim O vídeo trava O Slender é sinistro Mano Isso é coisa Você deve saber de quem é essa coisa né Então, aí eu não gostava Aí eu comecei a desenvolver Se envolver Se envolver Agora eu tô apaixonado por Slender Não, não tô apaixonado Tô gostando muito Curto muito E gosto demais É isso aí Vamos continuando aqui Vamos virar aqui à direita Mais uma página Mais uma página Terceira Vamos a caminho da quarta Oxente bichinho Que isso rapaz Que isso Meu Deus do céu Que isso velho Ai meu Deus Só falta ser o Ah não Só falta ser quem? O O Silpo Claro que é o Slender né Será que ele tá atrás de mim velho? Ou é o barulho do jogo Ele está Ah é fácil É ele deve estar atrás de mim Ah mas vamos seguir reto Eu olho pra trás Acho que eu vou olhar pra trás Não tem nada atrás de mim Eu sinto que ele vai aparecer atrás de mim Eu sinto Eu sinto velho Quer ver? Quer ver? Eu disse pra você Que ele ia aparecer atrás de mim Eu não sou a mãe de nada Nem o pai de nada É porque eu sinto assim Entendeu? É Sentimento Coração Entendeu? É Vamos lá Continuando É eu que tô cansado Eu tava vendo Não ia não Caraca velho Eu de novo tô no mesmo lugar Eu tô sentindo aqui velho Que eu vou pegar Seis páginas Sai de mim Slender Sai de trás de mim Uma seis Cinco Eu não sei que eu vou conseguir salvar O meu objetivo é salvar oito Mas eu Todas as vezes que eu jogo eu vou conseguir seis ou cinco Espero que eu vou conseguir seis ou sete Eu gostei que eu vou conseguir uma seis Vamos lá Aqui para a quinta página Quinta ou a quarta? Acho que é a quarta né? A quinta A quinta A quinta A quinta A quinta A quinta É doidão Isso É uma rima Merda Então É Cara eu não sei como é que eu cantei isso Eu não sei como criei isso Acho que um medo Quando a gente tá com medo a gente começa a fazer coisas inevitáveis Sei lá Nossa velho Eu não sei o que dizer Meu Deus Meu coração tá palpitando ao mil Na rima você fazer um exame cardíaco e jogando Slender Qual seria o resultado? Vamos lá Caminho da sétima página Cadê? Sétima página Lele Aqui vamos pegar a sétima página Sétima ou é a sexta É a sexta Não escape Não escape né? Sei lá Que que é isso velho? É o Slender Nossa velho Que susto mano Que susto mano Dá mano Não dá pra jogar esse jogo velho Toda hora você joga Você toma um susto Nossa mano Tô muito Tô muito, muito velho Não dá pra Não dá pra jogar Não dá pra jogar Começo de canal Tomando muito susto Espero que vocês venham se divertir com o meu susto né Porque vocês gostam de ver o susto se ferrando né? Sei, o brasileiro é assim O povo diria assim né É a felicidade Você acha que realmente você é feliz que o Jack no Brasil vem praia? Não é porque a gente é ignorante Oxe E peguei uma sétima página E vamos continuar aqui Pode me dar imagens Comandante Hamilton Corta a palma Corta a palma E vamos lá Peguei uma sétima página E o que me indica E o que me indica Que vamos o que? Salvar o jogo Nossa que bosta Eu fiz agora No final Que bosta Eu fiz agora No final do jogo velho Isso que eu fiz Acho que agora no final deu Estourou meu vídeo Bagunçou meu vídeo Eu me pergunto Dá um joinha aí Espero que vocês tenham gostar E até a próxima Com o próximo vídeo de Slender também Falou Até mais Fala aí pessoal Beleza Aqui quem fala é o Michael Espero que vocês tenham gostado do vídeo Favorita Se inscreva no canal Terá muitos e muitos vários vídeos daqui pra frente E espero que o nosso canal venha a crescer mais e mais E valeu aí por vocês terem assistido Terem colocado no gostei Se inscrever E dou um abraço de coração pra todos vocês Valeu E curte uma musiquinha aqui no final Falou E Até a próxima Até mais Fui